Tá ao vivo já? Bom dia. Deixa eu deixar aqui devidamente uniformizado, né? Bom dia pessoal, bem-vindos a mais uma live aqui do Auto Show. Me desculpa o atraso, não costuma acontecer, vocês sabem, mas olha, tá rolando um evento perto da minha casa no Autódromo de Interlagos, uma festa de música eletrônica. E a gente não consegue sair de casa, porque eles interditaram os acessos ali e ninguém consegue sair pra dar vazão nesse evento. Um autódromo que deveria ser usado para corrida, hoje é dia de corrida, tava tendo uma festa enorme lá e briga generalizada, confusão, polícia, pessoal brigando no meio da rua. Vou te contar, viu? Desculpa o atraso, mas estamos aí, estamos ao vivo, mais um Feirão Auto Show, direto aqui da primeira live, que deveria ter acontecido há quase uma hora atrás, acabou me atrapalhando um pouquinho. E a gente começa aqui mostrando os primeiros carros do evento no canto de cá do evento, que a feira já tá indo até a área 2, lá pra lá. Hoje São Paulo um pouquinho friozinho, bem pouquinho, mas eu me atrasei, foi só por conta disso. Infelizmente o autódromo... Só um adendo, o Adriez manda assim, boa tarde. Boa tarde, pegou pesado. É, o autódromo infelizmente usado para outra finalidade, dá nessa confusão, quem mora lá perto está sofrendo essa situação. Aqui nós temos então, pra começar, uma touro, primeira oferta aqui, touro Endurance automática, é uma Flex 2021, 58 mil quilômetros, por 93 mil reais abaixo da tabela. Tá aqui o José, fazendo a propaganda do carro dele, telefone dele está aqui, 985-1208-64, chave reserva manual. Pra você que quer comprar uma picape, nós temos uma área de picape, você pode andar por aqui, achar o seu utilitário, é de Kombi, AL200, Transit, Touro, Amarok. Se você está assistindo, primeiro, bom dia. Se você quer ver o utilitário, a hora de pedir é agora, que a gente vai mostrar esses utilitários. É, então, Lollapalooza foi há 15 dias, mas esse é um evento que não é no nível do Lollapalooza, se é que você me entende. Não é o mesmo nível, não é o mesmo nível. Depois eu vou postar nos meus stories, se vocês quiserem. A bagunça, o nível era lá embaixo. Muito triste. Olha aqui, uma Pajero Full, HPE 3.2, 4x4, 7 lugares, automática 2009, estilo black, né, bem diferente, por 82,900. Tá sem placa, né, Caio? Eu falei, hoje eu estou meio assim, atrapalhado, então eu falei, mas só chega perto ali, mostra a plaquinha, ó. A gente não costuma mostrar carros sem a placa do Auto Show. É, e é bonita, hein? É do mesmo dono. É do mesmo dono, é a mesma letrinha. Olha aqui do lado, temos uma Frontier Diesel IPVA pago 4x4 2020, novinha, 50 mil rodados, pneus novos, com cabelinho ainda, 145 mil, é o carro do Leonardo, telefone 9, 4761-4309. Do lado, eu conheço o dono até desse carro aqui, ó, é o Eric, e ele está vendendo essa Kombi Camper 91, eu fiz um vídeo com ela no meu canal, coincidência, eu fiz um vídeo com ela, o Caio pode até mostrar ali pra galera, ver um pouquinho dos móveis que ele fez, ó, o Eric, essa Kombi é 91, e ele colocou cama, ele colocou mesa, ele colocou pia, ele colocou todos os detalhes do carro, tem gente olhando, pra viajar pelo Brasil ou fora do Brasil, é 75 mil que ele está pedindo na Kombi, ó, que linda, telefone 95495-2233. Tem dúvidas? Olha que legal o projeto. Fale com o Eric, do lado temos uma L200 Triton Mitsubishi 4x4, 2016, 130 mil rodados, 112 mil reais, fale com o Nelson, 98333-4455. E tem utilitário chegando, a feira está cheia, tem gente entrando, portão de pedestres, lembrando que é grátis pra você vir pra cá, portão de pedestres é gratuito, 100%, vem visitar a gente, olha que linda essa bonanza. Bonanza, meu padrinho, já falecido, tinha uma dessa. Uma bonanza, depois, não satisfeito, ele comprou a Brasinca, que era maior, e a família inteira pra Ribeirão Preto, e era a Alco, o carro dele. A gente parava pra abastecer no meio, porque não dava pra chegar em Ribeirão com a Brasinca dele. A bonanza é aquela que tem, ó, cinco lugares, a Brasinca tinha mais um banco lá. Ela é 91, 65 mil, é o carro do Claudio, 94776-4160. Clássica. É, na verdade é derivada, né, a D20 é a picape, a bonanza é a SUV. Aí depois já virou blazer, né, depois dos anos 90 já virou blazer. É bem legal esse carro, é um Chevrolet, é um Opala, né, com motor seis cilindros, tração traseira, é, dá um trabalho. Ela nem é tão potente, mas tem uma força, mas tem muita força, é muito legal. Lembra muito o Bronco Antigo. É, o Bronco Antigo, quadradinha, a mesma história. Ó, aqui do lado temos uma Iveco 355, 535, 514, completa, 2019, a FIP é 199, está à venda por 188, já tá com a caçamba lá bonitinha, carro do Paulo, 947158022, vou tentar ver as mensagens que vocês mandaram pra gente e ver se eu encontro aqui algum pedido de, já tem alguns, mas é de utilitário? Ainda não. Se não, eu vou pra lá. Mandaram, pediram essas daqui, ó. Pediram essas? Tá bom, então vou mostrar aqui, ó. Saveiro Cross 2015, 100 mil rodados, 62,900, está linda. 94852-6358, é o Marcelo, tá aí, ó, com manual e chave cópia. Muito bonita, hein? Do lado temos uma Montana 2020, não é a nova Montana. Essa aqui tem 70 mil rodados, 56 mil reais, é o carro da Lúcia, e ela atende você no 94779-7385. E do lado, Fiorino Evo 2015, 119 mil rodados, é o carro do João, 67,700, tem kit gás de quinta geração. É pedido. É pedido? Vou lá também. Não tem quem pediu, mas alguém pediu. Tá. Só falar o telefone do João, é o 969-2311-84, Fiorino, refrigerada já, toda certinha, com kit gás, quinta geração. Pedido da audiência, já tá rolando, já tá rolando aqui, ó, o laudo da visão total, beleza? Beleza. Beleza. Você tá fazendo a vistoria aí? Isso, laudo cautelar. Laudo cautelar. O que você já olhou do carro aí? Já olhei tudo, já. Já acabou? Já acabou, já. E tem algum apontamento? Pode falar ao vivo. Tá zero. Tá zero mesmo? Tá zero. Tá zero? Então tá bom, ó. Laudo cautelar é feito pelos técnicos, os vistoriadores da visão total, eles vêm no carro e olham a estrutura do carro, depois pesquisa a multa, se foi de leilão, quantos donos teve, o que mais que olha no laudo? Olha tudo, se tem passagem por leilão, sinistro, olha tudo. E aí vocês dão lá, imprimem o laudo pro cliente na hora e mandam no PDF, né, que eu já fiz também, eu já vi. Ah, show. Então tá bom. Esse aqui tá aprovado. E tá vendido o carro já? Cadê? Quem que é o dono? Você que é o dono? Ou é o ex-dono? Já vendeu? Ah, é? Opa, tudo bem? Beleza, prazer. Beleza, prazer. Sou o Marcos, você é o? Rodrigo. Rodrigo, o pessoal tá assistindo a gente na live. Você trouxe pra vender e já vendeu? O primeiro cara que viu o carro ficou com o carro. Caramba. Rápido. Rápido, rápido. E aí você fez o laudo aí? Tô fazendo o laudo com os meninos aí. Deixa eu ver aqui o que que eles marcaram. É o recebo de compra e venda, mas o laudo vai ficar pronto ainda. Então tá bom, tá bom? Gostou de vir na feira então? Ótima feira, recomendo eu vir com meu pai quando era criança e continuo vindo, é uma maravilha. Legal. Tá bom? Obrigado, viu? Bons negócios. Obrigado por ter vindo. Valeu. É isso aí, ó. Eu ia mostrar a estradinha, mas já foi vendida. Gabriel Rivera já pediu isso aqui, ó. Já pediu a Saveiro Cross? Vamos lá. Passa aqui, Caio. Vamos torcer pra ter placa e ter preço e não ser completo menos ar. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Essa aqui é completíssima. Saveiro Cross completa. Cabine dupla, 2020, 40 mil rodados, 89,900. Banco em couro, cabine dupla, rack de teto. Gabriel, é o seu target, hein? 98215, 1350, 89,900. Acho que sim. Ô, Rafael. Tem dois. Tá abaixo da tabela, tá na tabela ou acima? Qual é a tabela? Quanto é? 94. Baixou um pouquinho. Então tá bom. Obrigado. Valeu. Aqui é um carrinho bom de uso de dia a dia aí, ó. Uninho, 21,800, 2010, Fireflex, Alarm Trava, não é completo menos ar. Não é completo menos ar, menos direção, menos som, menos multimídia. Esse é sincero. É, sincero. 9,40, 50, 70, 56, fala com ele. Aqui tem uns carrinhos baratos, hein? É de doer, né? Ó, até tá o laudo aqui também, da visão total, ó, manual, tudo. Esse aqui é um casinho. Carro de 14,850. Tem gente que pergunta se na feira tem carro barato e tem muito carro barato. Um exemplo é esse casinho aqui, ó. Detalhe, né? Quem traz sempre traz para mim dois. Quem traz já traz, exatamente. Ó, aqui temos um up. Pra quem quer dar um up mesmo na vida, um baita carro legal. É um up movie, airbag, a direção, 2016, é o carro do Pablo. Ele anunciou mais caro, já baixou o preço, 42, 993, 64, 64, 43. Rodou na feira, viu que o preço dele tava um pouquinho acima e ficou complicado. Ali, ó, anunciante? É. Você deu uma andada na feira e aí depois você resolveu baixar? Ah, pra tentar vender mais rápido, né? Ah, isso mesmo. Então está seu telefone nesse preço, aceita a troca, dá pra conversar? Aceito, dá pra negociar, sim. Quitado, IPVA pago. Manual, chave, cópia. Manual, chave, cópia. O step original. E completinho, né? E econômico. É, muito econômico, né? Muito bom. Um abraço nesse preço. É, isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigado. Olha aqui, ó, pra vocês. Uma Paraty Trackfield 1.6 2006, um pouquinho mais baixa, completa, tá? 32 mil. É difícil, essa versão é difícil. Completa. Telefone 951007859. A Trackfield é completa. O Caio não quer derrubar, quer derrubar. Aí, ó. 1.0 Expression, Logan, ou é Sandero? Sandero, é Logan. 2016, 35 e 900. Carro do Carlos, 974719802, 1.0. Do lado, mais 1.6. Esse aqui é 1 Voyage ou 1 Gol? Gol! 1.6, 46 e 200, 2019. MSI, não é 1.0, é 1.6. Renato, 972877347. Tem bastante Voyage. Voyage? Mas vamos ver se a gente encontra aqui, ó. Olha, tem o Up Run, tem do lado, aquele é o carro do Pablo, esse aqui é um Up Run, é 1.0, é mais caro, né? 46 e 900, 2017. Mas tá bem bonito o carro. 947810358. Ó, carrinho barato. Fox também, ó. 2007, 1.6. Tive um, 28 e 800, menos de 30 mil na versão 1.6. Manual, chave, cópia. Completo, rapaz. Completo, ó. Esse HB20, eu ia falar, talvez, mas nem precise, viu? Ó, tem gente olhando, tem gente negociando. Tudo bem? Quem tá vendendo aí? Você? Tudo bem? Você que é o Eli? Eu. Ô Eli, me fala do seu carro aí, tô vendo que tem gente já de olho, hein? É 2017 com 36 mil quilômetros. Novinho, rapaz. Sem uso, tudo. Abaixo da FIP. E abaixo da FIP? Qual que é a FIP? 51. 49 mil reais. Muito bom. Só que você não vai achar, né? Com essa quilometragem é difícil. Difícil, muito difícil. Deixa o seu telefone ali. 98342-0002, São Paulo. Maravilha. Obrigado, viu? Imagina. Rapaz, tem muito carro legal aqui. E, olha, a oportunidade de você comprar carro abaixo da FIP é você vir pro Feirão Auto Show. Lembrando que aqui, além da vistoria que a gente mostrou lá e tal, tem o financiamento. Auto Feira Financiamentos. Eles financiam em todos os bancos. Você pode financiar no Itaú, Santander, Bradesco, BV, C6. Quem aprovar o seu crédito, Banco de Sangue. Onde aprovar, você pode fazer a compra aqui com o pessoal da Auto Feira Financiamentos. Tá bom o áudio, Caio? Ah, pessoal, alguém comentou que tá sem áudio, só vem pro pedido. Ah, tá bom. Não, desculpa. Opa. Aqui um carrinho que vocês procuram muito e não tem mais, tá? Celta. Esse é um Spirit 2011 24800 com direção. Lindo carro também, hein? Lindo. Pneu novo. Bonitinho. 24800. Direção vidro trava. Não tem ar, tá? 96854.3838. Tem gente de olho. Ó o Prisma 1.4 LTZ 2017. Belo Sedan. 60.000. Manual, chave e cópia. 94.000 e 1.8556. Tá aí, ó. Prisma 1.4. Se vocês quiserem ver algum, pessoal, peça. Que é a hora. Toro. Voyage. O Emerson tá aí pra cima. Pelo Voyage. Pelo Voyage. Vamos olhar aqui e ver se a gente vê uma bunda. Pra cá. Eu não tô vendo nenhuma bunda. Pra cá? Pra cá? Então tá. Hã? Compas. Esse aqui. 145.000 Limited. 2020. 145.000. 97961.2002. Tá aí bonito, hein? Aquele branco perolizado. Ipanema por 22.000. Uma Ipanema GL 2.0. 96. Baixa quilometragem, hein? 94775. 6234. Bom dia! Arrancaram a cobertura da gente, né? É. Tá bom. Aqui o pirulitinho. Quase que eu tropeço no pirulito. Tem gente mais negociando aqui a Saveiro. Closso, Gabriel. Já, já. Acho que já deu negócio ali. Nem vou falar nada. Ó, aqui é uma Livina de 29.900. Te vi uma. Muito boa. Tá bem. Tá um pouquinho abaixo da tabela. 2012. Bem linda o carro. É uma X-Gear 1.6 manual, tá? Recuperado de roubo furto. Ah! 912 88 0109. Que mais? Vamos ver se a gente acha os carrinhos aqui econômicos e Voyage. Não. Achei. Polo. Corsa. Que mais? Polo ali. Mais um. Tem bastante gente aí, ó. Onix LTZ, aqui, ó. Onix LTZ 49 500. Carro do Cláudio. 947 78 3247. Pra vocês. Onix LTZ. Belo carro também. Ó, do lado de lá, ó. Tem gente vendo Fox. Tem gente vendo... Aqui, ó. Desse lado aqui, ó, Caio. Negociando sempre. Gente, seguinte. A gente vai ter a live das 10 horas da manhã. Hoje eu atrasei. Falei daquele problema lá em Telagos. Vamos fazer um protesto, porque autódromo é pra ser usado pra corrida. Teve uma festa lá hoje e... É... Meu momento da Atena, velho. Tava uma bagunça, velho. Briga, velho. Os caras brigando do carro, velho. A polícia de olho lá só, olha. Cara, que difícil, viu? Difícil mesmo. Mas tamo aí. Autoshow.com.br é o nosso feirão. Agora a gente vai tomar um café. E aí, às 10 horas da manhã, hoje com o Cezão, com o Zé Mari e comigo, aqui direto do maior feirão do Brasil. Hoje, movimentadas. Muito negócio acontecendo. Você quer comprar, quer vender, vem pra cá até uma hora da tarde, feirão Autoshow. Autoshow.com.br. Obrigado.